Não terminou pra você, ainda está aí Jesus sem surpresa pra lhe entregar Então nesta noite, abra tua boca e atogue a ele Porque ele já se faz presente aqui Aleluia, aleluia, aleluia Amém Jesus, aleluia Amém Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amém Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Enquanto eu adoro, você agora ajuda comigo Já disseram tanta coisa pra você O inimigo quis fazer você parar Mas só viver é um projeto do Senhor E ninguém vai impedir Já tentaram te ofuscar, te esconder Já quiseram te parar, te deixam ser Você pode levantar a sua mão Mas você foi escolhido pra ganhar E o escolhido nesta noite Ele não deseja te lutar Podem te jogar dentro da cova Podem na fornalha te lançar Pode te prender, lamar, mas morrar Mas eu vou poder te segurar Pode te meter como um escravo Podem uma ilha te lançar Mas quem tem promessa não se rende Onde estiver Deus vai Ele vai te honrar, Ele vai te honrar Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando Tá chegando a hora de Deus O seu ministério ninguem vai parar Deus está contigo, a bênção vai chegar Quem te humilhou vai ter que te aplaudir A vitória é tua, pega aí a tua vitória Pega aí o teu milagre Pega aí Abaixura bacão, dora abastar Abaixura, abraçura bacão Já tentaram te ofuscar Te esconder Já quiseram te parar Te entristecer Mas você foi escolhida Pra ganhar E o escolhido Não desiste Te lutar Você pode levar a dança Podem te jogar dentro da cova Podem dar vontade a te lançar Podem te brater, lamar, mas morrar Eles não vão poder te segurar Porque Deus está com você, lamar, mas morrer O quarto homem está com você lá Então levante a tua mão e adore Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Ei, tá chegando A hora de ver A vitória é só você O teu ministério Ninguém vai parar Deus está contigo Deus está contigo A atenção vai chegar Quem te humilhou Vai ter que te aplaudir A vitória é tua A vitória é tua nesta noite Levante a sua mão comigo Ei, Deus está dizendo pra você Toda macubaria Toda inveja Toda miséria Está saindo lá da tua casa Tá saindo de lá Deus está entrando de lá Está tirando de lá Tudo que não presta Então receba a porta aberta Deus está abrindo a porta A porta é pra você Você crê Pega o teu milagre Pega aí Pega aí Pega aí O teu milagre Deus já decretou vitória O teu ministério Ninguém vai parar Deus está contigo A vitória é tua Ninguém vai te impedir Você crê que ninguém vai impedir Você crê que ninguém vai impedir Deus está dizendo pra você Que ninguém Ninguém Vai impedir Ninguém 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 Se você crê Levante a sua mão comigo Ninguém 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 Vai impedir O que Deus Se entregou Pra você Você crê Você crê Então aplauda ele Por querer Aplausos 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 Obrigado.